As recentes convocações de Ramos Rodrigues para a seleção colombiana não agradaram ao técnico do Erival. O técnico de São Paulo lamentou o fato de o jogador não estar junto do elenco na pausa da data FIFA para seguir evoluindo no entrosamento. Ramos vai defender a Colômbia nos jogos contra Uruguai e Equador nos próximos dias 12 e 17 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, o processo de recondicionamento do jogador será afetado mais uma vez. O Ramos já havia sido convocado no começo do mês passado. O Ramos chegou, trabalhou pouco com a gente, pouco vem treinando e nos momentos que poderíamos acelerar o processo, ele vai para a seleção. É natural, ninguém vai cortar isso, é mérito. Mas seria muito importante ter ele com a gente porque quando ele volta não tem a carga de trabalho que a gente vem fazendo na equipe. Leva novamente o processo de acelerarmos um recondicionamento. É o que a gente está lutando até agora com o Rames. Disse Dorival, devido a essa longa demora para adquirir a forma e estar habituado ao elenco São Paulino, o jogador ainda não consegue seu espaço no time titular. Nos jogos da final da Copa do Brasil, por exemplo, ele não saiu do banco de reservas. Nas vezes que o jogador foi titular, o colombiano mostrou boa movimentação e criou jogadores de perigo. No entanto, é nítido o cansaço que o jogador ainda sente nos minutos finais dos jogos. Diante do Vasco, nesse sábado, pelo brasileirão, Dorival deve levar a campo o que tende melhor nesse momento. Com uma semana sem jogos, os principais jogadores estarão à disposição. O diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre a reestruturação financeira que o São Paulo está passando e destacou que o clube não está mais vendendo jogadores por necessidade, mas agora com critérios maiores para que o time não perca dinheiro e consiga valorizar seus atletas. Segundo Belmonte, na última janela, o São Paulo vendeu jogadores valiosos por um valor bem menor do que venderia. Um dos exemplos citados foi Gabriel Sara. O que muda para o nosso bem é que até antes dessa janela, a gente vendia por necessidade. Um dos exemplos foi o Gabriel Sara. Vendemos por 9 milhões de libras, é um bom valor, mas ele vale muito mais que isso e vai valer mais. Ele vai ter muito sucesso na Premier League. Naquele momento, éramos obrigados a vender. O dirigente citou que existem muitas joias de cotia que devem ser aproveitadas no profissional a partir do ano que vem. As vendas podem ocorrer se acharmos corretos e não mais por necessidade. A necessidade, caso o atleta queira ir para a Europa, alguns jogadores precisam ganhar rodagem. Temos um sub-17 com jogadores que precisam ganhar espaço no ano que vem. A gente quer manter todo mundo, mas vamos ouvir as ofertas. Finalizou Belmonte. A galera de São Paulo reafirmou que não está se sentindo confortável com a lesão no tranzelo direito que carrega há cerca de seis meses. Um dos heróis de São Paulo, na Copa do Brasil, o jogador compareceu em uma festa para festejar a conquista inédita e falou sobre o tratamento. Segundo o jogador, ainda não há uma data definida para ele realizar a operação. O jogador ainda vai precisar passar por novos exames e conversar com os médicos para esclarecer a situação. Entretanto, ele garantiu que está incomodado com o tranzelo machucado. Ainda não tenho uma definição, mas já está decidido que tenho que fazer a cirurgia e vou fazer. Eu já falei muitas vezes que internamente precisamos decidir o momento que vou fazer, mas tenho certeza que vai ser neste ano, porque eu preciso realmente, eu quero começar a pré-temporada com o São Paulo, ganhar condição física e jogar a Supercopa. O principal agora é eu ficar bem, ainda tenho que fazer consultas, decidir quando vou fazer, com quem vou fazer. A única certeza é que eu preciso fazer. Vou ver como será o tempo de recuperação, se demorar três meses vou fazer. Se for dois, posso aguardar mais um pouco, mas eu realmente preciso. Não estou me sentindo confortável, termino quase todo o jogo com dor e sinto que não estou rendendo tanto como poderia. Não estou 100%, disse. Por outro lado, calere essas sorrisas ao recordar o título da Copa do Brasil. Ele se mostrou agradecido por levantar o troféu e diz que realizou seu sonho. Eu estou agradecido por conseguir um título tão importante pelo São Paulo, meu primeiro pelo clube. Quando voltei para cá, disse que era minha casa e queria ganhar uma taça importante para o clube. No último ano, não deu, mas o destino tinha preparado algo melhor. Sempre falei que queria ser campeão pelo São Paulo e consegui. Meu sonho está realizado. Não posso pedir mais nada. Finalizou!